boa tarde família linda tudo bem com vocês espero que hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo primeiramente agradecer nosso senhor obrigado meu deus por essa oportunidade e agradecer a todos vocês um grande beijo a todos muito feliz com tudo meus amores boa tarde gente tudo bem com vocês vamos fazer um bolo um bolo de chocolate de microondas pronto em oito minutos sem ovo sem leite sem fogão sem forno não é isso 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 vai com os ingredientes e fica delicioso isso sem liquidificador sem batedeira nessa então vamos lá fazer sim então pessoal a gente vai precisar de um fuê se você não tiver foi dá para fazer também com a colher de pau se não tiver colher de pau pode ser de madeira qualquer um que você tiver aqui a gente vai colocar a gente um copo e meio de farinha de trigo não vai a gente não vai usar ovos tá gente aqui a gente vai colocar umas duas colheres de chocolate do achocolatado achocolatado sua preferência a gente vai precisar de água açúcar a gente vou colocar são as três colheres a gente e agora a gente desculpa esse barulhinho que passou é um homem que sempre vai passar no carro fazendo comercial do frigorífico então voltando aqui agora a gente vai precisar de meio copinho de óleo e aqui gente a gente vai colocar a água que no caso é quanto sarinha um copo de água 200ml que é um copo desse já já mostro para vocês tá e aqui a gente vai agora só misturar e o cheirinho de chocolate subindo pessoal já coloquei aqui é o restinho gente do óleo que eu tinha colocado que tinha ficado um pouquinho ainda e aqui é só fazer isso você vai misturando misturando aí por último a gente vai precisar de uma colher e meia de fermento gente como esse bola de microondas você não vai não pode colocar naquela forma naquela forma de alumínio ou você vai ter a opção de colocar numa forma de vidro ou você vai vai colocar nessas forminhas aqui ó que são próprias para microondas você chega na lojinha e nela já tem o nome é porque eu tirei a etiquetinha mas tinha assim próprio para microondas aí você vai misturando misturando mexendo 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 e já está no ponto olha como essa massa fica bonita agora por último a gente vai colocar só o nosso pó royal e misturar depois que misturou tudo direitinho vou tirar agora aqui gente vou pegar essa tirar agora o fuê vai sair de cena e vai entrar em cena nossa espátula aí nossa massa já está no ponto agora a gente vai aqui tá untada tá pessoal a gente vai colocar aqui ó o nosso bolo aí a gente vai levar para o microondas né sarinha sim por quantos minutos 8 minutos gente a gente vai levar para o microondas por 8 minutos essa delícia aqui vocês estão vendo tô pegando aqui o restinho da massa gente colocando pronto agora a gente vai levar para o microondas a gente vai mostrar lá ou quando estiver pronto quando estiver pronto gente vou levar para o microondas e já já a gente volta mostrando como ficou essa delícia então pessoal eu coloquei aqui no microondas agora a gente vai apertar aqui né sarinha 8 a gente vai colocar 8 minutos agora aperta 0 0 0 0 pronto liga pronto gente daqui ó já começou ó já está em 7 e pouco já já nós volta mostrando o resultado final desse bolo de microondas pronto em 8 minutos então pessoal depois de 8 minutinhos gente ele ainda está super quente a gente vai desenformar tá ele está aqui ó como vocês estão vendo olha 8 minutinhos está muito cheiroso agora a gente vai é um é dois gente eu vou desenformar o meu ainda quente olha já soltou então vamos lá ver sarinha 1 2 3 e tcharam olha a lindeza gente não sei se dá de focar sarinha a fumaça subindo acho que sim olha pessoal a fuma olha não grudou nada ficou muito lindo gente eu gostei agora eu já sei quando a sarinha tiver vontade de comer bolo de chocolate no microondas quando ela tiver vontade de comer bolo eu já sei ó no microondas sem gás sem ovos sem leite gente vocês tem que fazer e compartilhar para muitas pessoas eu posso ter uma amiga que sempre ela ela diz que levanta mesmo que não pode comer nada com o que vai leite gente olha aí minha amiga essa é para você ó ela disse já que fica triste quando você faz receita que vai leite pois essa aí não vai leite e pode fazer que eu acho que 99,9% da população gosta de coisas de chocolate né isso gente ele ficou ele ficou muito mas muito lindo olha é parar para tirar foto mas pode ir falando então pessoal como vocês sabem eu falo mais do que os cotovelos né é isso sarinha sarinha disse que eu falo muito fala sarinha as vezes então é isso meus amores desculpa aí a sarinha foi tirar aqui o pé quais deu de tropeçar cuidado sarinha então gente agora a gente vai abrir né sarinha sim ela disse que vai já comer parar desse bolo gente olha então vamos lá faça para as suas criançada aí que eu tenho certeza que elas vão gostar muito e agora ó gente minha mão tá limpa tá super fofinho nossa olha pessoal olha olha a fofice disso que ficou olha então é isso meus amores agora vai esfriar a sarinha vai começar com esfriar porque tá muito quente eu espero que vocês tenham gostado e eu queria pedir o que sarinha para você não esquecer de deixar o seu like se inscrever no canal se você ainda não for inscrito ativar o sininho para receber as notificações compartilhar essa receitinha nas redes sociais e deixar um comentário do que você achou isso mesmo meus amores então muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo muito obrigado pelo carinho de todos vocês que Deus abençoe e retribua cem vezes mais esse gesto lindo e maravilhoso de vocês me acompanhar diariamente e onde vai chegando esse vídeo se eu venho colocar a paz o amor a união em todos os corações um grande beijo pessoal até o nosso próximo vídeo tchau tchau